Brunoso, o grupo tático motociclista, o GTM30, apreendeu o menor e apreendeu o maior com vários comprimidos de Rupinol. Vou conversar agora com o saudado Lucas. Saudado Lucas, como é que foi, então, Jardimão? Cadê essa ocorrência aí? Ok, estávamos em patrulhamento aí na área da Ceilândia, quando na altura da KNP-17, os indivíduos avistaram a equipe aí e tentaram empreender fuga. Quando na altura do balão da frente do produtor vieram a cair, foi feita a abordagem. Na cintura do garopo foi encontrado em 440 comprimidos de Rupinol, uma porção de maconha, R$10,00 em espécie, dois celulares. Algum desses miliantes aí já tem alguma passagem pela polícia, saudado Lucas? Porque o menor é a primeira passagem por tráfego, a maior de idade já possui dois furtos e um roubo a coletivo. Com certeza esses Rupinol eram para ser vendidos, né? Mas o grupo tático, o GTM30, acabou com a festa desses miliantes aí, né? Positivo. A cara comprimida ia ser vendida aí por R$5,00 e o maior ia ganhar 4 cartelas aí pela ajuda no transporte. Qual é a equipe aí do GTM30 que está nessa ocorrência aí, Lucas? Qual é a equipe do GTM30 aí? Serra Delta Lucas Borges, Serra Delta Rodrigues, Serra Delta Lúcio, Serra Delta Thiago Oliveira. Lembrando aí, o GTM30 nas ruas, bandido não se cria, né? Porque GTM30 na rua aí não tem vez para o vagabundo, não. O GTM30 na rua aí não tem vez para o vagabundo, não tem vez para o vagabundo, não tem vez para o vagabundo.